Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Feira de Santana, queridos alunos do segundo ano. Então, como estão? Como foram aí as férias de vocês? E aí, o que foi que vocês fizeram? Contem aí para a PRO. Então, a gente hoje vai começar mais alguns momentos aí, onde a gente vai estar aqui juntinho, mais uma vez, e a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai se conhecer, e eu já quero começar aqui me apresentando para vocês. Eu sou a PROPA Iná, sou a professora multiplicadora do segundo ano, que vou estar aqui acompanhando um pouquinho, a gente vai estar aqui trocando bastante ideias, tá bom? E a gente já vai começar aqui a conversar um pouquinho sobre a gente. Então, quem sou eu? Quem é você, meu aluno do segundo ano que está aí me assistindo? Então, eu sou a PROPA Iná, como eu já falei para vocês, sou professora da Rede Municipal de Feira de Santana e professora multiplicadora do segundo ano, tá bom? Bom, e para iniciar o nosso momento aí de muita descoberta, a gente vai ler uma história, tá? Porque a gente vai começar a falar aqui a respeito do nosso nome. Então, a gente vai ler uma história, olha lá, que é de Nayara Passoni e para o Ari Branco, tá? E o nome é, o nome desse livro, né, que a gente vai ler é O Nome da Gente, tá bom? Então, vamos lá? Olha lá, meu nome é papel. Poderia ser Miguel ou Rafael, ou quem sabe Maribel, mas é papel e se escreve com estas letras. Olha lá, segundo ano, P-A-P-E-L-E. A palavra, ó, papel. Hoje, estou um pouco triste. Sou uma folha em branco, sem ninguém que me rabisque. Como é que eu vou me expressar se nenhuma letra ou desenho eu tenho para mostrar? Ah, mas a tristeza uma hora passa e sei que a minha alegria voltará. Ei, espere, sinta-se vento soprar e, opa, novos amigos vou encontrar. Hum, são lápis coloridos, mas como fazer para brincar com esses novos amigos? Olha só quem acaba de chegar, essa menina que veio me encontrar. Queria tanto saber, será que ela vai escrever? Sim, veja, o nome dela é Tainá. Que lindo nome ela tem. E criatividade também. Agora ela está desenhando. Olha lá. Então, Tainá começou a escrever algumas palavrinhas aqui com lápis colorido, né? Sol, fada, coração. Ó, e também a própria mão e um sorrisão no ponto de exclamação. Ah, obrigado, Tainá. Agora sou um papel felizão. E olha lá o desenho de Tainá. Ei, Tainá, essa história não precisa terminar aqui. Rabisque, desenho, escreva seu nome. Tem muito papel por aí querendo ser feliz como eu. E aqui, segundo ano, a Pró deixou essa fonte, né? Que foi da onde, é o link da onde a Pró retirou, né? Esse livro para trazer hoje aqui para vocês. Por que a Pró retirou, né? Colocou essa fonte aí? Porque esse livro, ele é muito legal. Vocês perceberam que a menina aí da história tem o mesmo nome da Pró? O nome da menina aí também é Tainá? E por que que esse livro é legal, Pró? Porque esse livro, ele tem a versão digital, que foi a versão que eu usei aqui, né? Na aula para vocês. Onde vocês podem personalizar com o nome de vocês, tá? Então vocês podem estar, quem tiver acesso e quiser conhecer mais o livro, trocar, né? Fazer a história com o seu nome. Você entra no link e você vai colocar o seu nome, tá? E, inclusive, também, né? Deixa para mostrar aqui, ó, na parte que ele fala aqui, ó, a menina acaba de chegar. Então, se for um menino também, quando você colocar o seu nome, ele vai colocar aqui, ó, um menino. Vai trocar aqui também, né? A palavra menina por menino. E a história vai ficar com o seu nome, tá? É bem legal. E aí você vai ter a sua própria história, tá certo? Mas me conta aí, essa história, né? Fala aí a respeito de uma menina de um papel, né? Que ele estava super triste, porque ele estava se sentindo sozinho, não tinha ninguém ali, né? Para brincar com ele. Até que chega ali uma menina, ele faz novos amigos, né? Que é o lápis de cor. E chega uma menina que torna ele ali bem colorido, né? Então, esse período que nós passamos aí, né? Separados, que a gente estava de férias, né? Que a gente estava descansando um pouco, porque a gente sabe também que a gente veio de dois anos aí, né? Muito difíceis, fora do que a gente estava acostumado. Anos atípicos, por causa da pandemia, onde nós tivemos, né? Que ficar um tempo separados, assistir, né? As aulas pela televisão, pelo YouTube, não é verdade? E a gente realmente, né? Muitas vezes a gente se sente aí como esse livro, né? Como esse papel que estava aí se sentindo sozinho, né? Ele não tinha com quem brincar. E, de repente, ele começou a fazer vários amigos. Inclusive, esses amigos tornaram a vida dele mais colorida, né? O que significa dizer que a vida desse papel aí ficou mais alegre. Não é assim que a gente se sente quando a gente está perto das pessoas que a gente gosta? Pois é. Então, a gente tem uma proposta, tá? Pra vocês aqui, que é você pegar também a sua folha de papel, escrever o seu nome, fazer desenhos coloridos ao redor dele, tá? Como o Tainá fez ali na história, com aquele papel que estava se sentindo triste. E você também pode fazer a mesma coisa aí com os nomes das pessoas da sua família, tá? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, o vovô, a vovó, enfim, as pessoas aí que moram com você, tá bom? E aí, depois, ó, pede ao papai e à mamãe pra tirar uma foto bem legal aí do seu desenho, do nome que você escreveu. Posta lá no Instagram e marcar a Secretaria de Educação pra gente ver aí o seu trabalho, tá bom? E falando em nome, olha lá, vamos ouvir a musiquinha agora? A gente vai falar um pouquinho sobre o nome. Eu tenho um nome, você também tem o seu Quero saber se seu nome é parecido com o meu Eu tenho um nome, você também tem o seu Quero saber se seu nome é parecido com o meu José Geraldo, Ana Bela, Cristiane Zé Roberto, Marinei, Diana Cleto, Serafim João Alberto, Ricardo, Maria Rita Zé Antônio, Ivanéia, Ana Lúcia, Joaquim Eu tenho um nome, você também tem o seu Quero saber se seu nome é parecido com o meu Eu tenho um nome, você também tem o seu Quero saber se seu nome é parecido com o meu José Geraldo, Ana Bela, Cristiane Zé Roberto, Marinei, Diana Cleto, Serafim João Alberto, Ricardo, Maria Rita Zé Antônio, Ivanéia, Ana Lúcia, Joaquim Eu tenho um nome, você também tem o seu Quero saber se seu nome é parecido com o meu Eu tenho um nome, você também tem o seu Quero saber se seu nome é parecido com o meu José Geraldo, Ana Bela, Cristiane Zé Roberto, Marinei, Diana Cleto, Serafim João Alberto, Ricardo, Maria Rita Zé Antônio, Ivanéia, Ana Lúcia, Joaquim Eu tenho um nome, você também tem o seu Quero saber se seu nome é parecido com o meu Eu tenho um nome, você também tem o seu Quero saber se seu nome é parecido com o meu Eu tenho um nome, você também tem o seu Eita, música gostosa, não é com esse balancinho? E aí, me contem, olha lá, a gente tem alguns nomes aqui, né? A gente hoje está conversando um pouquinho sobre quem é você. Então, para a gente, quando a gente fala sobre quem é você, uma das primeiras coisas que a gente pensa é o nome. Então, quando, por exemplo, no primeiro dia de aula, a gente vai para a escola, a gente está cheia de expectativa, né? Porque a gente vai reencontrar alguns colegas e também a gente vai conhecer colegas novos, né? Porque muitas vezes, nas turmas aí na escola, a gente continua estudando com os coleguinhas que a gente já estudou nos anos anteriores, mas também chegam coleguinhas novos. E aí a gente fica cheio de expectativa, né? Para conhecer esses coleguinhas, saber o nome deles, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os nomes, tá? Então, essa é a primeira marca da nossa identidade, né? Quem é você? Então, é a primeira coisa que a gente pergunta quando a gente quer conhecer alguém. Qual é o seu nome? Não é verdade? E aí, a partir daí, a gente começa a conhecer, a conviver com essa pessoa para saber, né? Como ela é, do que é que ela gosta, do que é que ela não gosta, que são outras marcas aí também da identidade das pessoas, tá? Mas falando em nome, primeira coisa que eu quero perguntar, será que a gente tem aí algum aluno, algum aluno aí do segundo ano, né? Alguma menina que tem um nome aí igual da Pró? Tem alguma tainá aí no segundo ano? Então, se tiver, comenta aí, tá? Coloca nos comentários, Pró, eu sou sua chará, tá? Para saber se tem alguma tainá aí no segundo ano que está me assistindo, tá bom? Então, segundo ano, quando nós nascemos, a nossa família, né? O papai, a mamãe, eles escolhem um nome para a gente, tá? Como a Pró falou, é a primeira marca aí da nossa identidade, né? Quando a gente está falando sobre a pessoa, quem é a pessoa, então é a primeira marca aí, é o nome e o sobrenome. Aqui a gente tem alguns nomes, né? Nessas fichas, Vitória, Pedro, Adriane, Isabela, Marcela, Gabriel, Gustavo, enfim, a gente tem aí alguns nomes, tá? E os nomes são escolhidos, né? Para identificar, né? Para nos identificar o sobrenome. A gente herda aí da nossa família, né? Então, geralmente, a gente tem aí o nosso nome e o sobrenome aí da nossa mãe e o sobrenome aí do nosso pai. E os nomes também, né? Eles têm alguns significados. Então, geralmente, né? Quando a gente vai escolher nome para uma criança, a gente procura saber o que esse nome significa, como foi que esse nome surgiu, qual é a história desse nome, né? Então, comenta aí para mim depois se você sabe qual é o significado do seu nome, tá? Como é o seu nome, qual é o significado do seu nome, tá? E essa é a primeira marca aí da nossa identidade, tá? Então, é o nome e o sobrenome. Pode acontecer, né? Não sei se já aconteceu com algum aluno aí do segundo ano que está me assistindo, mas comigo já aconteceu da gente ter coleguinhas que têm o mesmo nome que o nosso, tá? Na mesma turma. Então, eu já estudei com uma coleguinha, né? Chamada Tainá, tá? Embora isso só tenha acontecido comigo uma vez, né? Mas existem outros nomes que são mais comuns, que aparecem muito, né? Eu já tive casos, por exemplo, de alunas, né? De ter três alunas na mesma turma ali com o mesmo nome. As três eram xaráis. Então, a gente chama, né? Quando as pessoas têm o mesmo nome, a gente chama ali de xará. E aí é que entra também a questão do sobrenome. Porque já imaginou? São duas Tainás na sala. Aí a prova fala assim, Tainá, vem aqui até o quadro para fazer essa leitura. E aí as duas vão ficar, quem será? Será que sou eu? Será que a outra colega é aí, né? Que entra a questão do sobrenome, que geralmente a gente chama, né? Tainá Lira, para saber que sou eu. Ou até mesmo a questão dos apelidos, né? Que não tem problema a gente chamar o coleguinha pelo apelido, desde que o coleguinha goste do apelido, se sinta bem com aquele apelido. Inclusive, eu gosto muito quando me chamam de Tain, tá bom? Bom, mas além do nome, a gente tem outras questões que nos identificam, como as características físicas, e o que gosta de fazer, o que não gosta de fazer, as brincadeiras. E aí eu quero saber de vocês, né? Quais são as suas características físicas, tá? Como é que a gente pode te identificar? Falando aí das suas características físicas, tá? Eu, por exemplo, eu, a Prota Iná, eu sou baixinha, eu não sou alta, tá? Eu tenho o cabelo um pouco abaixo do ombro, enfim, eu uso óculos, né? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de ler. Então, essas são algumas das minhas características, que quando vocês, de repente, a gente se encontrar aí, né? Em Feira de Santana, vocês podem me identificar, tá? E o que é que você, meu aluno do segundo ano, mais gosta de fazer? Conta aí, coloca nos comentários. Então, eu, o que eu mais gosto de fazer, né? Quando eu não estou trabalhando no meu tempo livre, eu gosto muito, né? De ficar na internet, eu gosto de ouvir música, eu gosto de sair para almoçar fora. Então, tem algumas coisas que eu gosto muito de fazer, tá? E o que é que te deixa chateado? Você já passou aí por alguma situação que você lembra, né? Que te deixou muito chateado, muito chateada, que você está lembrando aí, Pró, se fizer isso comigo, eu fico muito chateado. Então, eu, por exemplo, né? Me deixa muito chateada situações aí de falta de respeito, né? Diversas situações, seja qual for a falta de respeito. Então, falta de respeito é algo que me deixa muito chateada, tá? Então, o que é que te deixa chateado? Então, essas também são questões que fazem parte da sua característica pessoal. Por que Pró? Porque nós somos pessoas diferentes. Então, de repente, o que me deixa chateado não é algo que vai te deixar chateado. Mas você também tem algo que te deixa chateado que é diferente de mim, tá? Então, de repente, você não é uma criança que gosta muito de sair para almoçar fora, como a Pró. Você prefere almoçar na sua casa, tá? Mas tem outras coisas que você gosta de fazer que, de repente, a Pró não gosta, não conhece, ainda não teve a oportunidade de sentar para ver o que é. É por isso que é importante, tá? A gente respeitar aí as outras pessoas, os outros colegas, porque somos pessoas diferentes. E é através dessas características aí que a gente vai observando essas diferenças, tá? A diferença já começa com o que a gente também chama de registro. É um documento que vai comprovar que essa criança existe. E também vai dar direitos aí à criança. Então, direito de acesso à educação. Então, observe. Você pode conversar aí com o papai, com a mamãe, com a pessoa que é responsável por você, que vai na escola, né? Resolver alguma questão quando é necessário, que para matricular, a escola pede vários documentos, né? Entre eles, a certidão de nascimento, tá? Então, a certidão de nascimento, ela é importante para que a criança tenha acesso à educação, para ter acesso à saúde. Então, vai ao médico, precisa levar a certidão de nascimento, tá? Para ter acesso aí para fazer outros documentos, porque a certidão de nascimento não é o único documento que a gente tem, tá? Inclusive, eu sei que tem crianças que já tem até a carteira de identidade, que também precisa da certidão de nascimento para fazer, tá? Então, é um direito de toda criança garantido na lei ter a certidão de nascimento para ter acesso aos seus direitos, tá? E a certidão de nascimento, ela traz alguns dados, tá? A gente vai ver aqui os dados que são, assim, os principais, tá? Embora tenha outros dados. Então, a gente tem ali, ó, o nome completo da criança. Lembrando, quando a gente fala de nome completo, a gente vai ter o nome, tá? E o sobrenome, que vai ser o sobrenome do pai e o sobrenome da mãe, tá? A gente também tem ali, ó, a data de nascimento. Então, a data, né, que você nasceu completa, com dia, mês e ano, tá? Por exemplo, a pró nasceu no dia 2 de outubro de 1990, tá? Então, dia, mês e ano. A gente vai ter ali, ó, a naturalidade. O pró e o que é naturalidade? É a cidade onde a criança nasceu, tá? Então, no meu caso, Salvador. Porque a pró mora em Feira de Santana, mas não nasceu em Feira de Santana, tá? Então, os meus documentos vêm aí com naturalidade Salvador, tá? A carteira de identidade vem com o nome da cidade onde a gente tirou a carteira, né? No meu caso, Feira de Santana, mas vem também com a cidade onde a gente nasceu, tá bom? A filiação. O pró e o que é filiação? Os nomes dos nossos pais, tá? O sexo, tá? Que é o sexo da criança, feminino, masculino, tá bom? Vem também ali com registros, ó, de irmãos gêmeos, tá? Então, a gente sabe que tem crianças que têm irmãos gêmeos, que são irmãos que se desenvolveram ali na barriga da mamãe ao mesmo tempo que aquela criança. Os dois se desenvolveram ali juntos, tá? Esses gêmeos podem ser dois meninos, duas meninas, ou até mesmo um menino e uma menina. Eu já tive casos aí, vários casos de irmãos gêmeos, né? Nos anos, né? Na sala de aula ali, certo? E aí, quando isso acontece, quando essa criança tem um irmão gêmeo, é registrado também aqui na certidão de nascimento. E a gente também tem ali os nomes dos avós, tá? Os nomes dos pais do pai e dos pais da mãe, que é o que a gente chama, né? De avós maternos, que são os pais da mãe e avós paternos os pais do pai, tá certo? E a Pró falou aqui com vocês, mas olha lá, vamos rever qual é a importância da gente ter a certidão de nascimento. Ela vai comprovar a nossa existência. Então, vai estar lá no cartório, né? Registrado que nós nascemos, né? E fomos registrados naquele cartório, tá bom? Então, vai garantir vários direitos, como o acesso à educação e à saúde, entre outros direitos, tá? E também é importante para a gente tirar outros documentos. Então, por exemplo, vai tirar a carteira de identidade, as crianças que já têm, né? E as crianças que ainda não têm, que o papai e a mamãe estão pretendendo levar para tirar a carteira de identidade, para tirar o CPF, então, precisa levar aí a certidão de nascimento, tá bom? E a Pró trouxe aqui, olha lá, para vocês verem, a árvore genealógica, tá? Que é a árvore da família. Aqui a gente pode colocar, segundo ano, as pessoas da nossa família, tá? Organizar para a gente conhecer um pouco mais a nossa família, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o avô, a avó e o pai. Então, esse avô e essa avó são os pais do meu pai. Olha lá, são os meus avós paternos. Aqui também, ó, o meu avô, a minha avó e a minha mãe. Então, são os meus avós maternos. E aqui, ó, eu e os meus irmãos. Essa árvore poderia ser maior, identificar outras pessoas, né? Meu bisavô, minha bisavó, enfim, poderia identificar outras pessoas. Essa daqui é uma árvore um pouco mais simples, onde tem meus avós, meus pais, eu e meus irmãos, tá? A árvore genealógica, ela é muito utilizada, né? Principalmente quando a gente quer conhecer mais a nossa família, as pessoas da nossa família que nós não conhecemos, né? Tem crianças que nasceram e não tiveram oportunidade de conhecer os bisavós, os tataravós. Então, muitas vezes a gente faz aí árvores justamente para conhecer essas pessoas da nossa família que nós não tivemos a oportunidade de conhecer, tá? E existem também alguns documentos onde eu posso conhecer a minha história. Porque a família também é algo pessoal, tá? Embora nós sabemos, né, que existem famílias que são diferentes. Por exemplo, família que só mora, né? A mãe e o filho, ou o pai e o filho, ou a família, né, que a criança mora ali com os avós. Então, existem vários tipos diferentes de família. Mas a família também identifica, faz parte aí da nossa identidade, né? Quando a gente fala quem sou eu. E eu posso conhecer a história da minha família através de alguns documentos, tá? Então, eu posso fazer ali árvore genealógica. Eu posso pegar alguns documentos, como por exemplo, ó, diário, né? Os diários da nossa família, o álbum de fotografias, para eu conhecer a minha família. Ou eu quero conhecer a minha família e eu também posso chamar ali a pessoa mais velha, né? De repente, meu avô e pedir informações ali sobre a minha família, tá bom? E eu trouxe aqui para vocês algumas fotografias, né, minhas, da minha história, tá? Então, essa sou eu, essa é a pró de vocês. Quando eu tinha três anos, aí eu estava, foi a minha primeira escolinha, né? Eu estava ali no grupo três e era uma época de Páscoa, né? Acho que vocês estão percebendo ali pela máscara ali de coelhinho que eu estou, tá? E aqui eu estou ali no parquinho da escola. Aqui eu já estou um pouquinho maior, eu tinha uns cinco anos, mais ou menos, e esse é o meu pai, tá? E essa sou eu aqui, já adulta, lá na escola onde eu trabalho. Aqui foi um cartaz, né? A gente estava aí no final de ano, vocês estão percebendo ali a porta, né? Decorada, escrita Feliz Natal. E aqui foi um cartaz que eu ganhei de um aluno, né? Um agradecimento que ele fez para mim aí, pelo acompanhamento que eu fiz com ele durante todo o ano letivo, né? É um aluno que eu tenho, amo todos os meus alunos, mas eu não esqueci, né? Foi uma homenagem muito linda aí que ele fez para mim, eu tenho muito carinho. Guarda esse cartaz aí até hoje. Se estiver me assistindo, Miguel, saudades, viu? Bom, além disso, a gente pode se identificar, segundo ano, pela maneira como a gente se vê, né? Então, como é que eu me vejo? E a gente pode representar a maneira como a gente se vê através de um autorretrato. O que é um autorretrato, Pró? É a gente fazer o retrato da forma como a gente se vê, tá? Como é que eu me vejo, tá? Então, esse, por exemplo, é o autorretrato, né? De uma criança, tá? É a maneira como ele se vê, tá bom? E é isso que nós vamos fazer agora. Agora, vamos fazer o nosso autorretrato, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o meu autorretrato. Vocês fazem aí o autorretrato de vocês aí, tá? E já sabem, fez aí o autorretrato. Também pode pedir ao papai e à mamãe para tirar uma foto, postar lá no Instagram e marcar a Secretaria de Educação, tá bom? Então, vamos lá produzir o nosso autorretrato. Então, segundo ano, vamos lá. Então, vou produzir aqui o meu autorretrato, tá? Eu estou aqui com papel ofício, mas você pode fazer com o papel que você tiver na sua casa. Lápis e também, ó, lápis colorido aqui, tá? Então, o autorretrato é uma representação de como eu me vejo, tá? A pró não é artista, tá bom? Segundo ano, eu tenho certeza que vocês sabem desenhar bem melhor do que eu, mas vou fazer aqui a minha representação, tá bom? Fazer aqui a produção. Então, eu comecei desenhando aqui, né? A representação do meu rosto. Fiz um sorrisinho feliz, tá? E agora, ó, eu vou só colorir, tá? Então, a representação do meu rosto, ó, eu já fiz. Agora, eu vou só colorir para deixar aqui bem bonito, bem legal, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui, né? Desenhar um cabelo. Pronto, olha lá, segundo ano. Agora, eu só vou pintar aqui dentro do meu rosto e vou mostrar para vocês. Está quase pronto. Meu autorretrato, tá? Deixa a Pró pintar aqui o rosto para poder mostrar a vocês. Vamos concluir aqui o autorretrato da Pró. Tá bom? E aí, estão produzindo aí também na casa de vocês. Pegaram aí o material de pintura, de desenho. Então, comenta aí para a Pró, tá? Deixa a Pró fazer aqui o contorno do rosto para ficar bem legal. E vou colocar aqui o meu nome. Pronto, fiz o contorno do rosto. E agora, vou colocar aqui o meu nome. Pronto, olha lá. Meu autorretrato está pronto. Ó, essa é a forma como eu me vejo, tá? E estou curiosa para saber como é que vocês se veem, para ver o autorretrato de vocês. Então, faz aí o autorretrato, tira a foto, pede ao papai e à mamãe para postar lá no Instagram, marcar a Secretaria de Educação para a gente ver o seu autorretrato, tá bom? Então, segundo ano, vamos ficando por aqui, tá? Mas a gente já volta para conversar mais um pouquinho, tá bom? Beijo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti